Oi gente Vaninha passando aqui para mais uma receita do dia gente só que hoje a nossa receita não vai ser de sabão vai ser uma receitinha de comida é uma sobremesa a Ivone vai interagir com algumas coisinhas assim fáceis né de repente a gente está com aquela na geladeira quer fazer uma sobremesa fácil e rápido com apenas dois ingredientes a gente entra ali rapidinho está resolvendo mas peço a vocês antes gente está começando a receitinha de repente está entrando no canal pela primeira vez e não é inscrito no canal se inscreva gente vamos estar ajudando o canal crescer mais no momento que escreveu ativa o sininho para estar recebendo a notificação dos próximos vídeos o aninha tem vídeos novos todos os dias e assista um anúncio durante o vídeo é muito importante para o crescimento do canal na hora que está assistindo ele tem até três anúncios gente é muito muito importante vocês não têm noção quanto é importante está assistindo na descrição desse vídeo vou estar deixando o link explicativo de como se tornar membro do canal abaixo desse link explicativo gente está o link do seja membro só vocês entrarem lá até os campos a seguir para ter acesso aos benefícios do clube de canais do youtube tá bom gente mas as receitas dos sabões continuam que atrás da vânia olha esse aqui a base glicerinada um sonho sabonete jacumela várias receitas mas a vânia vai estar incrementando colocando uma coisinha aqui outra ali para estar ajudando tem muita gente que quer fazer né não sabe o que a gente vai fazer que hoje uma sobremesa gente com apenas dois ingredientes a vânia vai usar duas caixinhas de creme de leite que está quase congelada levei o congelador dos 40 minutos e um suco gente esse que é a marquinha que estou usando na marca tang de morango as crianças gostam muito né então vou usar só esses dois ingredientes e se quiserem é opcional colocar uma caldinha gente se que é de chocolate que a gente usa em sorvete de sempre tem em casa né se quiser colocar pode também eu vou virar a câmera agora aqui pra gente eu vou usar que o meu muito processador vocês podem também tá usando o batedor da sua batedeira aí tá bom só um minutinho fui abençoados olha aqui meu multiprocessador vou colocar as duas caixinhas aqui quase congelado olha como caiu a primeira segunda se quiserem mais vocês podem dobrar viu as quantidades aqui eu vou dar uma batidinha para a gente começar a colocar aqui o nosso suco em pó a vânia vai abrir aqui a vânia esqueceu só um minutinho pode ser o sabor que vocês quiserem viu gente eu fiz de morango mas podem ser o que quiserem eu vou dar uma batida de leve aqui gente para ficar cremosinho já vou tá vânia deixa passar o barulho todo aí no sabão né para não perder o tempo isso aqui é super fácil só um minutinho gente a batida aqui não foi nem dois minutinhos viu fica bem cremoso bem cremosão mesmo agora eu vou colocar o suco em pó é fácil gente deixa batendo só um pouquinho aqui para vocês verem gente engrossar muito rápido mas eu quero pegar as aqui ó olha isso pegar tudo do peso ou copo bater bem batido ó tá super cremoso ó ó ó eu quero dizer para gente tá batendo tendo molde processador ou no copo do seu liquidificador também dá certo viu gente Pronto, gente É até esse ponto, até não querer mais Olha isso aqui Vou mostrar aqui de pertinho Vai, eu mostro agora como que ficou Olha isso aqui Ele não quer mais nada Ó Não quer mais bater Perfeito O que a Vaninha vai fazer aqui agora Eu vou pegar aqui Vou ver qual dos dois, gente Que vai caber todo Se é esse menor, se é esse outro aqui Acho que é isso Eu deixei três pra gente escolher Vamos colocar a caldinha tanto no fundo Olha aqui Ó Só pra fazer uma brincadeira Isso aqui, gente, fascina a gente comprar, viu Todo supermercado grande aí a gente acha Isso aqui é opcional Se não quiser, colocar só aqueles dois Ele tá ótimo Faço uma brincadeirinha Olha isso Agora a Vaninha vai abaixar a câmera aqui Pra gente despejar Só um minutinho Olha aqui, gente Vamos despejar Gente, tá tão grosso Vai dar trabalho aqui Ó Pode pegar tudo Como eu falei Pode fazer umas duas receitas Dobrar, né Vou rapar tudo aqui Pegar tudo aqui no copo, gente Só um minutinho Volto com vocês Agora não tem segredo mais não A gente terminei de colocar Fiz uma brincadeirinha com a caldinha aqui em cima Ó Só a Vaninha pegou Mas como eu falei, né É opcional Se não quiser, não coloquem Mas não é caro não, viu gente Isso que é bom a gente ter na geladeira De repente comprou um sorvete também pras crianças Né Olha o tanto que ficou bonito Fácil e rápido, né A batedeira não é todo mundo que tem Por isso que eu usei o multiprocessador aqui Usei o copo do liquidificador Então foi super tranquilo Olha isso, gente Dois ingredientes praticamente O terceiro aqui Porque se não tiver Vai dar certo também E com esse suco tangue, gente Eu achei que ficou muito suave no sabor Não fica aquele pesado no doce Eu não gosto muito levado pro doce, não É bom que a gente coma E não se torne enjoativo E os meninos aqui do Marte Tanto a Isadorinha como o Gabriel, gente Vânia, gente Continua os sabões no canal A gente vai espumar até a 13ª geração A gente vai incluir algumas gostosuras aí no meio Tanto, né Pra vocês que tem seus filhos, né De repente alguma visita A gente salva, né Rapidinho Pode dobrar essa quantidade Dá aí pra uns 4, 6 pessoas, né, gente Porque sobremesa a gente não vai comer Pra encher a barriga Por isso que fala sobremesa E os meninos agradecem, né, gente Vocês querem o quê? Comida Eles querem comida, gente Mal estão esperando terminar o vídeo aqui Que eles já vão usar Comer isso aqui no lanche, viu, gente Olha isso A Ana vai tirar um pouquinho aqui pra mostrar Olha, gente Olha isso aqui Olha que sonho Olha o tanto que fica Ele firma mais rápido ainda Totalmente cremoso Não quer cair mais Olha isso Vamos fazer como a gente faz com sabão, né, gente Olha isso aqui Sinto o drama É um problema bom, gente Mas Como a Vânia falou Vai tá interagindo Com outras coisas no canal aí Mas o sabãozinho tá sempre aí no canal A gente não vai fugir do que o canal é Mas vamos colocar coisinhas aí Pra tá agradando a todos Espero que vocês tenham gostado Dá muito like Como eu falei no começo do vídeo É muito importante Na descrição desse vídeo Tá o link do Facebook Vânia Ventura Leandro Do Instagram Vânia Dicas Caseiras E lá embaixo tá o contato comercial do canal Se vocês tiverem, gente Eu sempre priorizo menos ingredientes A sobremesa da vovó Qualquer coisa Pode mandar aqui nos comentários Que a gente grava aqui A gente vai comer Né, gente? Muito Muito E vamos falar o nome de vocês De quem mandou a receitinha da vovó aí A gente Os meninos estão loucos Querendo comer No mais, fiquem com Deus Obrigado Obrigado.